o salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso joguinho né feito por arduino a gente deixou assim o nosso menu beleza vamos dar uma ajeitadinha aqui vou colocar aqui tudo na mesma linha a nossa estrutura vamos configurar os pinos do arduino como entrada né a gente controlar utilizar o joystick ou no meu caso aqui uns botões que eu achei aqui de um rádio mais para frente aí eu vou ligar um joystick o lezinha todos como input quatro botões input pull up beleza vamos fazer a colisão com os objetos a gente vai chamar uma função aqui né nosso objeto colidir com qualquer uma das caixinhas né dos nossos box então a gente vai passar a variável hit para um colidiu aqui embaixo a gente vai fazer alguma coisa com isso se caso foi atingidos colidiu eu vou chamar a função chamar aqui de atingido eu vou tirar uma vida vou chamar a interview né introdução novamente vou enviar a fase com a fase que a gente tá e vamos passar o reset para um lezinha reposicionar os personagens e tudo e vamos criar essa função aqui embaixo tipo void né atingido vamos fazer uma animação que foi atingido eu vou criar o nosso fora aqui conta até 7 vou utilizar uma variável aqui de controle velocidade menos igual a um toda vez que ele passar aqui a gente vai criar um square né um quadrado na cor branca vai ficar oscilando entre branco e preto com animação mesmo né ela vai ficar crescendo e trocando de cor vizinha a lógica que é bem simples ele vai fazer isso 32 vezes a animação aqui animação simples o pessoal cria jeito que achar mais legal aqui eu vou utilizar o tv ponto draw row para a gente fazer as linhas são quatro linhas é para a gente formar um quadrado assim essa instrução aqui ela vai dizer se a variável e é para o emper e eu vou tá negando isso né para poder ficar a cor preta cor branca então eu vou colocar isso aqui dentro de uma variável para ficar mais elegante eu vou tomar aqui de cor e ela vai receber essa fórmula aqui beleza agora só coloco ela nas minhas funções fica mais simplificado assim vamos continuar são quatro né agora a gente vai fazer as colunas tudo isso aqui para fazer um quadrado ok e animar ele né fazer ele crescer e tudo mais beleza pessoal quiser só dar uma estudadinha aí que a lógica é muito chatinha de explicar aqui embaixo a gente vai utilizar o delay para poder ir aumentando a velocidade né aos poucos vamos tá limpando a tela vou utilizar a variável cor como ela ali é invertida aqui eu tenho que desinverter né belezinha finalizou aí choveu que mais a gente fez animação fizemos a colisão tem que colocar a função das colisões né vamos criar uma aqui ela vai receber um objeto vou colocar aqui struct objeto a e struct objeto b vai verificar se o objeto a bateu no objeto b o retorno dela tipo boleano eu sempre esqueço aqui vai retornar verdadeiro falso se bateu ou não aqui a nossa estrutura nossos objetos que é um box e o play é os 20 box e o play então tá aqui né receber os objetos e a fórmula já mostrei várias vezes né o a x mais o a w se ele for maior que o b x o a x por menor que o b x mais bw beleza e agora a gente faz o mesmo pro eixo y a y mais o h por maior que o b y e o a y por menor que o b y se isso aconteceu houve colisão né um invadir o espaço do outro a gente retorna um torna true e aqui a gente vai fazer alguma coisa com isso vamos lá no atingido vamos criar a variável vel né começando tudo com 16 aqui eu rei interviu beleza e aqui esqueci um ponto e vírgula vamos testar para ver a vizinha vamos começar para ver aqui a nossa animação e vamos ver se colide né a joia joia tem a nossa animação quadrado ali piscando freneticamente o que ó ele vai crescendo e trocando de cor o que a gente vai passar de fase quando você enfrentar todos os inimigos né desviar deles vamos verificar se o número de inimigos chegou o número de fase mais o número 6 ali né são sete nesse começo se aconteceu vamos trocar de fase fase mais mais vamos chamar a introdução novamente e vamos passar o reset para um ok para ele poder reposicionar os personagens novamente ok vamos utilizar o time fase fase o tempo da fase né para a gente poder tá animando se ele for maior que 50 ele tá contando ali mais mais a gente vai aumentar o número de box você vai ter que enfrentar o inimigo a mais vamos zerar o time da fase ele conta outra vez e aqui embaixo eu já vou deixar os recordes se caso nosso top fase que é o nosso recorde por menor que a fase a gente iguala top fase igual a fase simples assim né é o nosso record vamos testar para ver beleza beleza produção animação a fase ali tá errado né depois eu vou ver o que é colidiu belezinha jóia jóia agora tá enviando inimigos primeira fase até sete inimigos se eles aparecerem você já passa de fase 1 e até perdi a conta vou começar de novo ainda tem uma vida 1 2 1 2 3 4 5 6 e 7 opa passei de fase só que eu tenho que limpar a tela né beleza beleza funcionou e o game over aqui o game over ele tá depois da animação tem que ser antes né para ele não fazer essa animação é simplesmente da game over então vamos aqui e o top faz tá errado coloquei o valor eu coloquei os dois textos em 40 um tá em cima do outro por isso que tá estranho lá é só colocar aqui para 50 e vamos testar o joia joia ó fase 1 7 inimigos agora tá correto a lezinha o 3 o 4 o e o é isso aí o ou tem que ir passar de fase né deixa eu testar aqui o e aí é jóia passou de fase ali a fase 2 a coisa que se limpar vamos limpar agora a tela e toda vez que eu trocar de fase e aqui eu vou limpar tv.few e aí na cor preta vamos testar um dois três quatro cinco seis é difícil né sete aí trocou de fase e limpou a tela e aí e eu tô aqui embaixo porque eu é difícil controlar que vocês botão aqui tem que ser um controle mesmo joystick belezinha passei de fase de novo tudo funcionando aí as vidas a fase animação os inimigos sendo enviados né e aí tá agora não deu três vidas agora duas vidas aí o que está o game over e aí essa animação aqui não pode aparecer tem que dar game over e simplesmente acabar então vamos alterar aqui eu vou remover aqui ó essa verificação se acabou a vida e vou colocar a verificação aqui embaixo toda vez que tirar a vida ele verifica se acabou o game over passa a ser um caso não ele faz a introdução beleza ele não vai fazer a introdução de novo e eu acho que resolve o problema vamos testar a primeira fase sete inimigos primeiro deixa eu perder todas as vidas aqui e aí dá para guardar as vidas os recordes a nossa memória é pronto né o pessoal já deve saber como fazer só salvar dentro da memória e aí você pode desligar e aí você pode desligar e ligar o arduino que o recorde fica e aí belezinha funcionou aí não fez animação e entrou no game over bem simples né ao máximo de fase ali o top o recorde igual a 1 belezinha vamos tentar fazer um recorde decente agora faz uma game play não tem nenhum segredo né só só o gráfico do tv8 que é bem simples as cores também só tem duas cores e aí e aí e aí e aí e aí ae segunda fase 8 inimigos toda vez que você passa de fase aumenta um inimigo a gente viu que pode fazer até 20 né eu acho que ninguém vai passar de 20 qualquer coisa só mudar aumentar ou diminuir belezinha nove inimigos terceira fase dá pra desenhar outros inimigos mais diferente de animação aí a gente pode ver que os quadradinhos são bem grandes é então um gráfico não é muito legal é joia 10 inimigos agora quarta fase em duas vidas ainda a gente pode ver que eles se movimentam tudo que é direção né com velocidades diferentes dá para deixar mais rápido também mas eu acho que já tá difícil o opa 11 a quinta fase a gente tá aqui em cima a perder logo o é quase é a última vida Aumentar o limite dele Bom, tá aí o nosso joguinho Joia, joia, tá aí o nosso record Top fase igual a 5 Espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado Quem gostou dá um like E até a próxima aí galera Valeu E até a próxima